Hoje é dia do quase aqui no Kriptonita, porque eu listo aqueles atores que quase pegaram papel importante no cinema e deixaram cair de suas mãos. E eu quero começar com ele, já um grande ator, um dos melhores atores de Hollywood, na minha opinião, Leonardo DiCaprio. No final da década de 90 ele tava com tudo, né? Ele tinha acabado de ser Jack Downsell no grande clássico de James Cameron, Titanic. Depois de Titanic, começou a receber um monte de convite pra fazer papéis importantes em Hollywood. Parecia o Harry Potter, quando chega um monte de carta, era o Leonardo DiCaprio nessa época. Só que ele acabou recusando muitos papéis importantes. Um deles foi o próprio Homem-Aranha. Só que não era o Homem-Aranha do Sam Raimi, era o Homem-Aranha que seria feito pelo próprio James Cameron, que dirigiu ele em Titanic. O James Cameron estava com um projeto pro Homem-Aranha e ia escolher o Leonardo DiCaprio pra ser o seu Homem-Aranha, mas o Leonardo não quis. E o filme acabou não acontecendo. Lógico que anos depois aconteceu o nosso Homem-Aranha do Sam Raimi e quem viveu o Aracnídeo foi um dos melhores amigos do Leonardo DiCaprio, que é o Tobey Maguire, né? Além disso, ele foi cotado pra ser o Batman, o Batman Beguin, de Christopher Nolan. E ele recusou também o papel, inclusive o Christian Bale, que viveu o Batman, falou já em entrevistas que ele agradece a carreira dele ao Leonardo DiCaprio. Não só pelo Batman, mas tiveram vários papéis que o Leonardo DiCaprio recusou no cinema e quem acabou ficando com esses papéis foi o Christian Bale. Muito obrigado, muito obrigado. Ainda falando de Leonardo DiCaprio, ele recusou um dos papéis mais recusados da história do cinema, de Neil, em Matrix. O Leonardo recusou esse papel, que ficou com, a gente sabe, o Keanu Reeves. Mas antes de chegar no Keanu Reeves, as irmãs Wachowskine, que dirigiram o Matrix, fizeram o convite pra vários atores. Acho que o mais conhecido, a desistência mais conhecida foi a de Will Smith. Na época ele falou que o roteiro era muito confuso, típica desculpa de quem quer recusar o roteiro de Hollywood, e falou que também estava atrelado a outro projeto, que era As Loucas Aventuras de James West. Ai, que burro, dá zero pra ele. Até uma mulher foi cogitada para ser o Neil, ia ser a Neil, em Matrix, que seria a Sandra Bullock. Outra que também recusou o papel em Matrix foi a Madonna, mas não pra Neil. Ela seria a Trinity, só que ela não quis fazer. Inclusive a Madonna também recusou ser a mulher gato no Batman. E pasmem, ela estava também cogitada pra ser a Arlequina no quinto filme do Batman, e da quadrilogia, depois de Batman e Robin, aquela bomba. Teria um Batman chamado Batman Triunfante, e a Arlequina seria a Madonna, mas a gente sabe que esse filme não aconteceu. Eu tô passada, chocada. Porém, logo mais, a gente vai ver uma grande cantora interpretando a Arlequina no cinema, né? Lady Gaga. Mas voltando pra esse Batman triunfante aí, que estava para acontecer e não aconteceu, outro grande nome que ia fazer parte do elenco é o nosso Nicolas Cage. Ele seria Jonathan Crane, o espantalho. Seriam os dois vilões do filme, o Nicolas Cage de espantalho e a Madonna de Arlequina, e não rolou. E o Nicolas Cage, ele tem um azarzinho pra alguns filmes, né? Porque eu acho que essa é uma das histórias mais conhecidas da cultura pop, que o Nicolas Cage seria o Superman de Tim Burton, em Superman Lives, aquele filme que tem lá o vídeo da prova de roupa e nunca aconteceu. Pelo menos o Nicolas Cage conseguiu depois viver alguns heróis no cinema, o Big Daddy, o Kiki S, e não posso deixar de falar o motoqueiro fantasma também na Marvel. Agora, voltando no Homem-Aranha, lá que o Leonardo DiCaprio recusou, outros atores também quase interpretaram o Homem-Aranha no cinema, e um deles foi Jay Gillehau. Só que não ia ser no primeiro filme de Sam Raimis, iria ser em Homem-Aranha 2, sim. Tom McGuire seria substituído porque ele sofreu um grave acidente, ele tava com muita dor nas costas antes de fazer o Homem-Aranha 2, e cogitaram colocar o Jay Gillehau no seu lugar, mas o Tobey acabou melhorando lá e entrando pro segundo filme pra completar aí a trilogia depois, né? Ufa! Lembrando que anos mais tarde o Jay Gillehau entrou no universo de Homem-Aranha aí, só que no do Tom Holland, como o vilão mistério. Mistério? O quê? Não importa, é como os meus amigos te chamam. Bom, pode me chamar de Quentin. Pra interpretar o grande vilão do primeiro Homem-Aranha, o Duende Verde, lá de 2002, foram cogitados vários atores antes do William Defoe. Mel Gibson recusou o papel de Duende Verde, John Travolta recusou o papel, e até nosso querido Robert De Niro recusou o papel. Que bom, porque eu não vejo outra pessoa a não ser o William Defoe fazendo Duende Verde. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Ele nasceu pra ser o Duende Verde. Outro ator que nasceu pra interpretar o seu papel foi o Jackman como Wolverine. Nosso primeiro e até agora único Wolverine do cinema. Mas antes dele, outros atores receberam o convite. Um que recusou foi o nosso querido Russell Crowe, gladiador. Também seria Wolverine, mas ele não quis nada com o Carcaju. E ainda falando de Wolverine, no filme Logan, um dos grandes filmes do universo dos heróis no cinema, quem seria a X-23 não seria a Daphne King, que fez um brilhante papel também. Seria ninguém mais, ninguém menos que a Millie Bob Brown, nossa querida Eleven Stranger Things. Ia ficar legal também, né? Mas a troca foi boa. Não, não existe, não, não. É uma ilusão, tá? Está vendo? Esses são os nomes das pessoas que fizeram isso. Ainda no universo do X-Men, outro que eu fiquei com uma dó que quase foi um herói, quase, quase, na frente dele não aconteceu, foi o Shannon Tatum. Ele seria o Gambit, teria um filme do Gambit, que pena que não teve, porque é um dos meus X-Men favoritos. E ele já, ele inclusive chegou aí numa Comic Con lá, com todos os atores, o Stan Lee, todos os atores de X-Men lá. O filme já tinha sido anunciado, ele estava super empolgado pra fazer, mas o filme acabou sendo cancelado, e o Shannon Tatum nunca viveu esse Gambit. Nunca viu a luz do dia como Gambit. E pulando dos X-Men para os Vingadores, Chris Evans também é outro ator que nasceu pra ser o Capitão América. Eu entendi a referência. Mas antes dele, quem recusou ser o Capitão América foi John Krasinski, nosso eterno personagem do The Office também, quase que foi Capitão América. Mas depois ele acabou sendo o Senhor Fantástico aí, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Papel pequenininho, mas foi, né? Gente que existe. Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Olá, Steven. Quem também tá no universo de Doutor Estranho é a sua amada Christine, vivida por Rachel McAdams. Mas antes de ser a Christine, ela tinha recusado outro papel na Marvel, a Rachel McAdams, que foi a de Pepper Potts, vivida por Greenpatrick. Aí depois ela viu o sucesso do MCU, né? Porque no primeiro Homem de Ferro ninguém sabia. Ela viu o sucesso e resolveu fazer a Christine em Doutor Estranho. Eu adoraria isso. E pra fechar o nosso vídeo de atores que perderam grandes papéis no universo dos heróis no cinema, um personagem que muitos atores recusaram, ou quase que entraram e não entraram, foi um dos maiores vilões do cinema, que é o Coringa. O Tim Curry, que interpretou o Pennywise no It, não no It, a coisa, o novo, o clássico, lá da década de 80, ele foi convidado pra ser o Coringa em Batman de 1989 e recusou o papel. Os caras não sabem o que ele tá fazendo. Ele não pode fazer uma coisa dessa. Tom Hidson, o nosso eterno Locke de Thor, também foi cogitado pra ser o Coringa no universo de Zack Snyder, no lugar de Jared Leto, antes de Jared Leto ser convidado. Robin Williams fez teste pro Coringa antes de Jack Nixon, em 1989, mas descartaram ele do papel e ficou com Jack Nixon. Depois, os estúdios ficaram meio com peso na consciência e chamaram o Robin Williams pra ser o Charada, antes do Jim Carrey, no Batman, eternamente. Aí o Robin Williams falou, agora eu não quero mais, tô de mal. Antes de Jared Leto, recebeu o convite pra ser o Coringa no universo do Nolan, Champagne foi convidado, mas ele recusou, porque ele não queria fazer nenhum Coringa depois do Jack Nixon, que fez um brilhante Coringa e ele falou, não, não vou conseguir fazer tão bom quanto o Jack Nixon. Mal sabia ele que Jared Leto fez tão bom quanto o Jack Nixon Coringa. O único jeito sensato de viver nesse mundo é não ter regras e hoje você vai ter que quebrar a sua única regra. Estou pensando nisso. E esse foi nosso criptolito especial daqueles atores que quase, quase conseguiram um bom papel, mas ou recusaram ou foram substituídos, mas dá pra fazer uma parte 2 desse vídeo facilmente. Se você conhece mais alguma história daqueles atores que quase chegaram lá, deixe aqui nos comentários e não esqueça, é claro, de curtir o vídeo e assinar o canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo Kriptonita.